A Frente Internacionalista dos Sem Teto está se somando à luta dos petroleiros contra a entrega da nossa riqueza maior, contra o sucateamento da empresa Petrobras, contra os leilões do petróleo, contra a venda dos ativos, enfim, contra a destruição que essa empresa vem sofrendo através dos tempos, como teve início no governo Fernando Henrique, continuou nos governos do PT, e de forma acelerada, no governo Temer, principalmente agora no governo Bolsonaro, é a política do arrasa-quarteirão, é a política do fecha-caixão. E nós, que sempre entendemos que a Petrobras deve ser 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores, e que é a luta mais importante, colocando, inclusive, nas fachadas das ocupações, faixas contra o leilão do petróleo e gás, nós que estivemos na ocupação do Edizem, contra a entrega da Petrobras e o fim do Conferno, que estivemos aqui por vários dias acampados no governo Dilma, contra o leilão de Libra. Nós não poderíamos deixar de estar aqui, vamos colocar como atitude obrigatória a presença, nos próximos dias, porque entendemos que é a reta final, é a cartada final que o movimento tem para responder a este governo fascista, neofascista, que na verdade é um novo fascismo, é um fascismo genocida, homofóbico, corrupto, mas entreguíssimo, ao contrário dos fascismos tradicionais.